Você se sentiu virando meme, assim? Você percebeu rápido que você tinha virado meme na internet? Você entendeu o que você quis dizer? Eu tava muito brava. Tá, é? Brava? Eu falava que eu ia processar todo mundo. Vocês estão usando minha imagem sem a minha autorização. Eu não tava falando isso quando eu... Ah, é? Teve isso, né? Fiquei muito brava. E aí, o meu filho, mãe, isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eles escrevem as coisas que eles acham que a foto quer dizer. Aí eu, ah, então tá bom. Então tá, não vou processar mais ninguém. Não, mas é que você... Mas lógico que eu nem ia conseguir processar ninguém, né? Que o mundo tava fazendo meme. É, até os caras na gringa estavam... Pois é. Mas é interessante que você percebeu que era um meme no primeiro momento ali. Pode ter ficado puta, mas depois, cara... Não, eu não percebi que era um meme. Eu não entendi, eu não sabia. Não, tá? Mas aí no momento... É, aí tudo bem. Aí no momento seguinte, tu capitalizou nisso, porra. Não, aí... De uma maneira... Ó, demorou um tempo, assim, pra eu começar a curtir. Quando eu comecei a curtir, aí agora... Se você conversar comigo no WhatsApp, você vai receber alguns inéditos. Dá até pra vender isso, né? Fazer um check de memes. Caraca, que doideira. Isso daí é muito louco. Mas é louco mesmo, porque esse negócio da internet deu uma... Ah... Ah...